E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive na nossa pista mortal, agora nível 5. E, manos, ainda tem muita coisa pela frente, tá? Mas é, bora lá. Não vou me rolar, né? Vamos ligar o nosso carango aí. Vamos começar na partezinha das pedras aqui, partezinha tensa já, curtinha pra caramba, mas bem tensa. Aí, ó, vamos lá. Nossa senhora, coitado do carro aqui. É, o bloqueio diferencial... Tá ativo, mas, né? Mesmo assim, tá complicado. Ah, ali, eu acho que não tá ativo não, hein? Galera, nós ficamos presos já. É, o bloqueio diferencial não tá ativo com a nenhuma. O carro nem tá com o bloqueio ativo. Tá, mas beleza, dá pra passar. Vamos lá. Caraca, complicado aqui, hein? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do episódio, não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Muito importante pra fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver, galera. Beleza? Então já vai se inscrevendo, não deixa pra depois, fechou? E, manos, muito importante que vocês deixem o dedãozão no like. Então deixa o dedão no like já de primeira pra não se esquecer, não deixa pra depois, beleza? Porque isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a se desenvolver, galera. E a gente precisa muito chegar a novas... Ih, arranquei a frente. Precisa chegar muito, né, a novos usuários do YouTube aí. Que a gente tá chegando a poucos usuários por causa de falta de dedão no like. Então já deixa aquele dedão no like, isso ajuda muito nos engajamentos, tá? E o canal realmente tá precisando de engajamento, galera. Então, já vai deixando aquele dedãozão pra dar aquela força, aquele apoio maroto, beleza? Nossa senhora. E pra fortalecer o nosso canal, né, manos? Não se esqueçam disso, que quanto mais gente, mais forte a gente fica e mais conteúdo eu consigo trazer. Caraca, velho, eu não vou conseguir passar com esse carro daqui, mano. Isso é impossível. Boa! Agora eu consegui passar. Manos, muito importante que vocês acionem o sininho de notificações também, tá? Sai vídeo novo de segunda, sexta-feira, aqui no canal. Três vídeos por dia, a semana inteira! Ah, fala sério, velho, eu não acredito. Bah, com esse carro aqui eu acho que vai ser meio impossível. Eu acho que agora o nosso Subaru dançou, galera. Eu acho que agora o Subaru vai dançar. Porque aqui tá complicado. É muita rocha. O carro vem a quicada. Ó, já travou. Nossa, travou até na ré, manos. É isso mesmo? Bah! Tá osso, galera. Aqui tá osso. Aqui tá bem complicado. Se fodeu! Eita, puxei demais o carro. Ai, ai, ai. Agora a gente chegou numa partezinha que vai ser bem ruim. Agora a gente chegou numa parte que a coisa vai ficar difícil. Vamo, 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 vamo. Vamo lá. Isso aí. Vamo na quicada. Se ele não passa por bem, ele vai passar por mal no solavancos. Quase chegamos. Tá. A frente tá vindo muito pra cá. Vamo ter que levar essa frente pra lá. Leva a frente. Aí. Beleza. Vai. Bora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, carro. Tá aguento. Vai. Eita, mas não jogando a traseira, né? Jogar a traseira, ferrar com tudo. Irru. Passamos daquele jeito. Credo. Bah. Partezinha das pedras. Bem complicado, na moral. Não tá sendo fácil, não. E agora é pro ladinho. Vamos. Já vamos. Vem no taco aqui, ó. No talo aqui. Pra conseguir subir isso aqui. Ah, elas são curtas a pista aqui. Mas a dificuldade é... Extrema. Ih, rapaz. Apertei o botão errado, era pro lado. Dá nada, vamo de novo. Porque aqui a gente conseguiu. Vamo lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Bora. Ai, não acredito que eu travei aqui. Não, mas tu vai vir. Isso aí. Barbaridade. Barbaridade. Difícil, difícil. E é pro lado. Beleza, vambora. Aqui, vamo mais devagar. Porque aqui é... Aqui tá parecendo ser mais tranquilo, na real. Mas olha aí como o carro já vai quicando com tudo que pode, né? Nossa. Eita. É, galera. A pista das pedras tá sendo a mais destruidora do carro. Bah. Não é nem questão de quebrar o carro em si. É questão de ir perdendo as peças do carro, tá ligado? Que olha só isso aqui, véi. Olha só. Quanto o carro quica nisso aqui. Não tá nem um pouco fácil, nem um pouco simples isso aqui. Ih, gênio. Qual que é dessa parada aqui, véi? Bah, pega ratão no bagulho. Bah, que trapaça isso. Pô, fizeram um buraco ali no meio só pra sacanear o cara aí. Isso aí não se faz, hein? Ainda mais no precipício desse aqui. Nossa senhora. Carvalidade, mano. Ó, quem conseguiu fazer isso aqui no teclado é o cara. Isso já tá difícil no volante, que eu consigo controlar o pedal de aceleração. Imagina no teclado, que é um toque pra acelerar tudo. Ui. Ah, véi. Mas que dificuldade isso aqui, mano. O carro não para. Olha só. Uh-oh. Ah, maravilha. Aham. É sério isso? Aqui o cara faz pra judial, meu irmão. Bah. Tá doido, caramba. Bah, se eu cair aqui, eu vou querer me esgoelar, véi. Nossa senhora. Ah, tô serrando os dentes. Tô serrando os dentes. Vamos lá, carrinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Uh. Nossa. Bah. Sinceramente. Ali eu suei. E como eu suei, véi. Barbaridade. Oh. Essa pista das Rockets aqui tá osso, mano. Tá osso. Aqui tá tranquilo. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, ai. Tá tranquilo nada. Nossa, essa queda vai ser bem alta. Ai. É, eu achei que o estrago ia ser maior. O carro até andar anda ainda. Não, o carro não anda. Ah, na verdade, ela anda um pouquinho, sim. Enfim. Vamos lá. Aqui, na verdade, eu nem precisaria ir correndo. Poderia passar mais tranquilo aqui. Aí. Isso aqui me lembra muito a parte do chocolate. É, eu não posso dar uma imitação da parte do chocolate, só que feito com rocha. Hum. Vamos subir. Sobe. Sobe, desgraça. Não é pra andar aí, não. Uh. Aí. Beleza. Vai pro lado aí. Segura. Segura. Hã. Cai não vai, não. Ai, ai, ai. Não. Volta. Quebrei o vidro. Tô jogando o carro pro lado e pro outro aqui. Feito um louco. Mas eu não tô a fim de repetir essa parte, não. Caraca, mano. Pensa numa partezinha ruim de fazer. Vai. Vai. Ah, o carro não tem bloqueio diferencial. Fica muito ruim de fazer isso aqui nas pedras. Subiu. Ah, que eu tô com ódio dessa parte que vocês não têm noção. Ah. Filho da mãe, não vai, não. Ai, ai, ai. Ai, ai. Quase joguei o carro lá embaixo. Ah, Subaru. Tu tá de sacanagem comigo, velho. Filho da mãe. Joguei o carro. Ah, sério isso. Até vou botar em câmera lenta aqui. Vamos ver a explosão em câmera lenta. Nossa, ele vai cair de bico. Nossa. Entrou o carro. O motor entrou pra dentro do carro. Credo. Ah, já saiu torto, mas beleza. Vamos lá. O problema é quando eu caio nessas valas aqui, ó. Essas valas são mais desgraça pra quem não tem o controle de bloqueio diferencial, tá ligado? Tá, mas agora eu tô bem em cima aqui, tá tranquilo, tá favorável. Vamos lá. Vamos cruzar pro outro lado aqui. Isso aí. Ah. Quase não deu. Ah, vamos dar uma ré aqui e dar uma sentada de pé que ele sobe. Isso aí. Beleza. Beleza. Fechou. Tamo grandão. Tamo grandão. E agora quanto grandão a gente vai tá? Nossa, tô ferradão aí. Tá, aqui tá mais liso pelo menos. Não é tão ruim assim. Ok. Ok, ok. De boa, garoto. De boa. Isso aí. Cara, tem que ser muito na cautela aqui porque essa pista... Ai, ó. Não disse, ó. Tem que ser muito na cautela. Essa pista é muito traiçoeira, velho. Tu não dá nada pra ela porque é só um monte de pedrinha. E é traiçoeira demais, tio. Não, vocês estão de brincadeira comigo, né? Olha pra isso aqui. Isso aqui é babaquice, velho. Olha... Ah, não. Não tem que andar na parede. Ok. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ih, agora eu esqueci o botão. Eu acho que é esse. É. Tá, vamos lá. Ai, 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 ai. Cara, isso aqui é uma serpente de pedra, velho. Olha só o quanto isso aqui é difícil. Qualquer coisa o carro pode ir lá pra baixo. E eu não sei como botar o controle de diferencial nesse carro aqui. Bloqueio de diferencial, na verdade. Ah, se eu soubesse como botar direitinho, nossa. Olha ali, a gente começou lá embaixo. Já estamos aqui por cima, velho. Tá, na maciota. Vamos lá. Tá, vamos na maciota que dá. O cara não para mais a pista de pedra, mano. É muita parte da pista de pedra, velho. Muita parte. Ok. Não foi difícil. Tem um pé garratão aí em algum lugar. E agora? Pra cima ou pra baixo? Pra cima? Não é pro lado? Puts. Cara, eu não consigo lembrar, velho. Eu vou ter que anotar aqui. Deixa eu ver. Pra salvar. Pro lado. É. Lado. Pá, minha memória tá muito ruim. Aqui, vamos dar um pisão pra ver qual é que é. Nossa, ainda bem que eu pisei. Aí. Tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo. Vocês viram aquilo? Vai ser impossível, velho. Como que eu vou fazer isso, cara? Eu tenho que cair certo, na velocidade certa ali, senão lascou. Será que é essa a velocidade? Não. 60 km por hora foi demais. Ai, ai, ai. Tá, volta. Ah. Tá. Botei as rodas em cima. Vamos lá. Aí. Caraca, mano. Tô muito lascado. Tô muito lascado. E agora, o que que eu faço? Tá, 60 foi demais. Então, vamos nos 50. Ah. É, arrebentou com o cano só. Ficou até mais bonito o barulho sem o cano mesmo. Tá, mas o carro tá inteiro. Ou seja, eu consigo guiar bem o carro. Tá, beleza. Câmera pra frente. Boa, garoto. Isso. Quase não deu. Ok. Conseguimos, conseguimos. Aí. Tá, essa daqui a gente já fez. Aqui é só ir de boa, na tranquilidade, guiando o carro aqui. Até vou botar no neutro. Pra não precisar acelerar nada. Só ir na guia, no freio aqui, tranquilo. Isso aí. Caramba, o subaro tá sendo guerreiro, velho. Porque eu vou dizer uma coisa. Não tá uma pista muito fácil essa de pedregulho aqui não, hein. Olha só. Isso aqui é pra tirar o couro de qualquer um. Agora eu vou ter que dar uma leve tocadinha no acelerador. Aí. Sereninho, sereninho. Feito. E chegamos na temível Ice Park. Ou seja, level 6, pista de gelo do Parkour 3. Caraca, mano. Isso vai ser complicado. E é isso aí, mano. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like. E as suas notificações. Valeu e até o próximo.